O pilotão aquático do Batalha Ambiental junto com a FP Aquática, na tarde de hoje, ao realizar patrulhamento nas proximidades do povoado Palatéia, na Barra de São Miguel, fizemos a apreensão de aproximadamente 400 caranguejos que estavam sendo pegos agora no período de defesa. A pesca está proibida, porém ainda tem gente que teima em realizar a pesca. Infelizmente, no momento da chegada da guarnição, os indivíduos se evadiram durante a chegada e entraram no mangue. Infelizmente, não tivemos como realizar a presença na prisão dos indivíduos. Vamos fazer agora a soltura, envolver os animais ao seu habitat natural. Ainda vejo que ele não está retirando esse rio. Está louco, está louco. Ainda vejo que ele não está preparado.